o livro de urantia vídeo 39 2 a presença de deus a presença física do infinito é uma realidade do universo material a presença da mente da deidade deve ser determinada forçosamente pela profundidade da experiência intelectual individual e pelo nível evolucionário da personalidade a presença espiritual da divindade deve por necessidade ser diferenciada no universo é determinada pela capacidade espiritual de receptividade e pelo grau com o qual a criatura consagra a sua vontade de cumprir a vontade divina deus vive em cada um dos seus filhos nascidos do espírito os filhos do paraíso sempre tem acesso a a presença de deus a mão direita do pai e todas as suas criaturas com personalidade tem acesso ao seio do pai isso se refere ao circuito da personalidade quando onde e como for contatado ou de um outro modo pode referir-se ao contato e a comunhão pessoal e autoconsciente com o pai universal seja na morada central ou em qualquer outro local designado tal como em uma das sete esferas sagradas do paraíso a presença da vida divina entretanto não pode ser descoberta em um lugar qualquer da natureza ou mesmo nas vidas dos mortais conhecedores de deus tão plena e certamente quanto o é na vossa busca de comunhão com monitor misterioso paraíso residente o ajustador do pensamento do paraíso que erro é sonhar com deus distante dos céus quando o espírito do pai universal vive dentro da vossa própria mente é por causa desse fragmento de deus que que reside em vós que podeis ter a esperança a medida que progredis na vossa harmonização com os guiamentos espirituais desse ajustador de discernir mais completamente a presença e o poder transformador o ajustador das outras influências espirituais que vos cercam e que se impingem sobre vós mas que não atuam como uma parte integrante de vós o fato de que não estejais conscientes intelectualmente do contato estreito e íntimo com o ajustador residente não contradiz no que quer que seja essa experiência tão elevada a prova da fraternidade com o ajustador divino consiste integralmente na natureza e extensão dos seus frutos do espírito os quais são colhidos na experiência vital do indivíduo que crê pelos seus frutos vós os conhecereis é extremamente difícil para a mente material ainda insuficientemente espiritualizada como a do homem mortal experienciar uma consciência marcante das atividades espirituais das entidades divinas como os ajustadores do paraíso à medida que a existência da alma fruto da criação conjunta da mente e do ajustador vai tornando-se cada vez mais firme surge também uma nova fase da consciência que a alma tem de ser capaz de experimentar a presença e de reconhecer os guiamentos e outras atividades supramateriais dos monitores misteriosos toda a experiência de comunhão com o ajustador é tal que envolve um status moral uma motivação mental e uma experiência espiritual a auto realização desse feito é limitada principalmente ainda que não exclusivamente aos os domínios de consciência da alma mas as provas se produzem e abundam na manifestação dos frutos do espírito nas vidas daqueles que contatam esse espírito interior 3 a verdadeira adoração embora as deidades do paraíso sejam como uma humana do ponto de vista do universo nas suas relações espirituais com os seres como os que habitam urantia elas são também três pessoas distintas e separadas há uma diferença entre as pessoas de deus na questão dos apelos pessoais de comunhão e de outras relações íntimas no sentido mais elevado adoramos o pai universal e apenas ele é verdade que podemos adorar e adoramos o pai tal como ele está manifestado nos seus filhos criadores mas é o pai direta ou indiretamente quem é cultuado e adorado as súplicas de todas espécies pertencem ao reino do filho eterno e a organização espiritual do filho as preces e todas as comunicações formais tudo exceto a adoração e o culto ao pai universal são questões que concernem a um universo local comumente não saem fora do domínio da jurisdição de um filho criador mas a adoração sem dúvida entra em circuito e é despachada para a pessoa do criador pela função do circuito da personalidade do pai nós queremos ainda que esse registro da homenagem de uma criatura residida por um ajustador seja facilitado pela presença do espírito do pai existe uma quantidade enorme de evidências que consubstanciam tal crença e eu sei que todas as ordens de fragmentos do pai tem o poder para registrar de um modo aceitável a adoração feita de boa fé das personalidades resididas levando a a presença do pai universal os ajustadores sem dúvida também utilizam canais pré-pessoais diretos de comunicação com deus e da mesma forma estão capacitados para utilizar os circuitos da gravitação espiritual do filho eterno a adoração existe para sua própria causa a prece incorpora um elemento de interesse próprio ou da criatura e essa é a grande diferença entre a adoração e a prece não existe absolutamente nenhuma demanda ou outro elemento de interesse pessoal na verdadeira adoração nós simplesmente adoramos a deus pelo que compreendemos que ele seja a adoração nada pede e nada espera para o adorador nós não adoramos o pai por causa de alguma coisa que possamos extrair de tal veneração prestamos tal devoção e nos dedicamos a adoração como uma reação natural e espontânea ao reconhecimento da personalidade e incomparável do pai e por causa da sua natureza plena de amor e dos seus atributos adoráveis no momento em que o elemento do interesse próprio é introduzido na adoração nesse instante a devoção passa da adoração para a prece a prece e mais apropriadamente deveria ser dirigida a pessoa do filho eterno ou do filho criador mas na experiência religiosa prática não existe nenhuma razão para que a prece não deva ser endereçada a deus o pai como parte da verdadeira adoração quando vós lidais com os afazeres prática do cotidiano estáis nas mãos de personalidades espirituais originárias da terceira fonte e centro estáis cooperando com as agências do agente conjunto e assim é vós adorais a deus fazeis as vossas preces para o filho e comungais com ele e trabalhais os detalhes da vossa estada terrena em conexão com as inteligências do espírito infinito as quais operam no vosso mundo e em todo o vosso universo os filhos criadores ou soberanos que presidem aos destinos dos universos locais estão no lugar tanto do pai universal quanto do filho eterno do paraíso esses filhos e esses filhos do universo recebem em nome do pai o culto da adoração e dão ouvidos as preces dos seus súditos peticionários de todas as suas respectivas criações para os filhos de todos os filhos para todos os fins e propósitos práticos ele é a personificação no universo local do pai universal e do filho eterno o espírito infinito mantém um contato pessoal com os filhos desses reinos por meio dos espíritos maternos do universo que são as coligadas criativas e administrativas dos filhos criadores do paraíso a adoração sincera denota a mobilização de todos os poderes da personalidade humana sob o domínio da alma em evolução e sujeita a orientação divina do ajustador do pensamento solidário a mente por suas limitações materiais nunca pode vir a ser altamente côncia do significado real da verdadeira adoração a compreensão que o homem tem da realidade da experiência da adoração é determinada principalmente pelo estado de desenvolvimento da sua alma imortal em evolução o crescimento espiritual da alma acontece de um modo inteiramente independente da autoconsciência intelectual a experiência da adoração consiste no esforço sublime do ajustador solidário de comunicar ao pai divino os anseios inexprimíveis e as inefáveis aspirações da alma humana a criação conjunta que é da mente mortal a qual busca a deus e do ajustador imortal que revela a deus a adoração é portanto um ato de consentimento da mente material a intenção do seu ser espiritualizante sob o guiamento do espírito solidário de comunicar-se com deus como um filho de fé do pai universal a mente mortal consente em adorar a alma imortal anseia pela adoração e inicia esse ato a presença do ajustador divino conduz essa adoração a verdadeira adoração em nome da mente mortal e da alma imortal em evolução a verdadeira adoração em última análise converte-se em uma experiência realizada em quatro níveis cósmicos intelectual moroncial espiritual e pessoal a consciência da mente da alma do espírito e a unificação a adoração de todas elas na personalidade o novo humano curta compartilhe inscreva-se muito obrigada